Olá pessoas! Pessoal, tudo bom com vocês? Com mais uma receitinha simples e deliciosa E hoje eu vou ensinar para vocês uma coxa e sobrecoxa ensopada Feita na panela de pressão em apenas 10 minutinhos Fica uma delícia! Aquela receitinha quando você não tem tempo E você quer fazer uma receita deliciosa É essa! Então vamos acompanhar a nossa receita de hoje Feita com muito carinho para vocês E para a nossa receita de frango ao molho na panela de pressão Eu vou utilizar coxa de frango e sobrecoxa Coloquei aqui pessoal um limão cortadinho E nós vamos jogar água fervendo aqui para escaldar E aqui eu tenho em peso de coxa e sobrecoxa 1,2 kg E eu vou colocar água fervendo até cobrir aqui o frango E o limão ele vai tirar aquele cheirinho né Que fica no frango né Quando a gente farve ele Vou deixar aqui mais ou menos uns 10 minutinhos E já já eu volto com vocês Coxa de frango já escaldada pessoal Já escorri toda aquela água Agora vamos refogar o nosso frango Na panela de pressão vamos colocar uma colher de sobremesa de banho de porco Ou pode ser também o óleo da sua preferência tá pessoal Eu vou fazer com banho de porco Meu marido gosta bastante desse frango ao molho Com a banho fica bem gostoso Vamos deixar derreter aqui a banha Se vocês forem usar óleo tá Ou azeite Coloque duas colheres de sopa Vou colocar cinco dentes de alho médio picadinho sem sal Geralmente quando eu estou fazendo alguma receita Sempre frita a cebola antes né pessoal Mas eu não quero que a cebola dure aqui nessa receita Então vamos dourar primeiro o alho E depois a cebola só vai dar uma moçadinha Vou deixar o alho ficar bem douradinho Alho dourado Agora vamos acrescentar uma cebola média picada Hummm Que cheirinho delicioso E aqui eu vou deixar ela dar uma leve moçadinha Nessa receita a gente coloca pouca gordura né Porque o frango né É feito com a pele Então ele já vai soltar um pouquinho a mais de gordura Então não precisa acrescentar tanta gordura nessa receita Cebola de mambochadinha Agora vamos acrescentar o nosso frango Eu vou refogar o frango no alho e na cebola Hummm Que delícia Por isso que eu não fritei muito a cebola Porque eu quero que ela solte um pouquinho de água aqui Na panela Para o frango não grudar Vou refogando assim mais ou menos uns 2 minutinhos Aí nós vamos colocar o restante dos ingredientes Não precisa ficar mexendo muito aqui de vez em quando Eu estou fazendo essa receita em fogo médio Frango refogadinho Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de colorau E aí E aí E aí E aí E aí Acrescente 2 tomates picados com a semente O tomate vai ajudar a engrossar o nosso caldinho do cano Coloque uma folha de ouro, uma colher de sobremesa de sal Aqui eu tenho um maço de salsinha, eu cortei até com os talinhos Porque vai cozinhar, essa parte com os talinhos eu vou colocar agora Então a outra metade, que são só as folhinhas, nós vamos finalizar o prato depois Tem gente que fala que a salsa amarga na receita, mas eu nunca senti amargor Então aí fica a gosto, tá? Se vocês quiserem só finalizar, mas assim o sabor fica muito bom Agora eu vou colocar água até podrir Depois eu vou falar pra vocês certinho quantos ml que eu coloquei aqui Eu já coloquei água aqui, tá pessoal, fervendo Olha que cor linda que ficou Agora é só tampar a panela E assim que pegar pressão, vamos deixar cozinhando por 10 minutos em fogo médio E passados aqui os 10 minutinhos de cozimento, vamos desligar o fogo e deixar a pressão sair naturalmente Já saiu toda a pressão, pessoal, vamos abrir aqui a tampa Olha isso, que delicioso Tem bastante caldinho Eu cozinhei esse frango aqui com 700 ml de água O tomate também solta bastante caldo, né? Mas dá pra perceber que tá bem cozidinho, tá até desmanchando E você vai saber que o frango está cozido, ó Fica assim, ó A coxa de frango, né? Soltando quase do osso E se você quiser deixar o caldo, né? Mais grossinho, eu recomendo você retirar todo o frango Deixar apurando o caldo Pra retornar com o frango aqui na panela Porque se você deixar aqui cozinhando, vai desmanchar É o que eu vou fazer, eu vou retirar aqui com cuidado todos os pedaços aqui do frango E vou deixar apurando esse caldo um pouquinho, tá? Vou passar aqui para um recipiente Vou deixar apurando aqui um pouquinho em fogo alto Mais ou menos uns 5 a 6 minutos E já já eu volto pra gente finalizar Já deixei apurar, pessoal A caldo Agora vou colocar com cuidado O frango novamente na panela Deixei engrossando aqui mais ou menos de 1 a 2 minutos Agora vou desligar o fogo E vamos acrescentar a salsinha picada Meio massa Se você não gostar de salsinha Você pode finalizar com coentro E também cebolinha Olha que delicioso que ficou Hummm Que cheirinho maravilhoso Sabe aquele franguinho De casa de vó, de casa de mãe Ninguém vai imaginar que foi feito na panela de pressão Agora é só passar por um recipiente e servir Olha que caldo grossinho que ficou, pessoal Hummm Receitinha top pra você fazer quando você tiver pressa, né Fica extremamente saboroso E não esqueça de retirar a folhinha de louro, né, pessoal Porque ela é bem durinha, né E 10 minutinhos é o suficiente para o cozimento Não deixe mais, senão ele vai desmanchar por completo E pra acompanhar Tenho aqui um arroz fresquinho Esse eu também ensinei no canal É um arroz soltinho, pessoal Ele fica molinho Não fica aquele arroz duro Cozido é o suficiente Vou deixar o link pra vocês também Abaixo do vídeo Vou pegar aqui uma sobrecoxa Uma coxa E uma coxa Se vocês quiserem fazer também sem a pele Do frango, pode fazer sem problema E agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês Verem como está desfiando esse frango Olha isso A coxa de frango também, ó Bem molinha E agora, pessoal Chegou aquela hora de experimentar Essa delícia Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Mais uma vez que aquela hora boa, né Olha só Quem achou que eu ia comer esse frango albone Fala sério Maravilhoso Eu estava ali só sentindo o cheiro lá Morrendo o fome de albolo Olha que maravilha aqui, hein Bom demais, hein, mãe Isso, né Olha só Esse molhinho aqui com o mozinho Que está excelente, né É um dos pratos que você mais gosta, né, mãe Para o molho Olha só Hum 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 Bom demais, né, mãe Olha Hum Pessoal, faz o que é bom, hein Eu queria colocar aquela pimentinha que você fez, agora Mas eu não posso Você tem a ver de... Quem não viu, tem uma pimentinha que ela fez no outro vídeo aí Hum Pimenta malagueta Eu gosto muito, mas... Em conserva Não posso não, hein Hum Que delícia Olha Bom demais, pessoal Pode fazer aqui, ó Está bem molhadinho Sabor maravilhoso Mor, parabéns, hein Ficou super cozidinho, né, amor Nem parece que vai fechar na panela de pressão Nossa, que delícia, olha Está desmanchando aqui, ó Ó Poxa, está desmanchando Olha Hum Bom demais, hein Mais uma vez que eu quero agradecer o carinho de vocês Deu abençoar a casa de vocês A família de vocês E eu vou ficar por aqui Porque está bom demais, né Só tchau, pessoal Nossa Hum Olha que delícia Hum E se vocês gostaram da nossa receita de hoje Não se esqueça de compartilhar Se inscrever Dê um like E deixe aqui nos comentários Um beijo Fique com Deus E até a próxima receita Tchau, tchau, pessoal